Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um Rotina do Trader. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e participe aí todos os dias do Rotina do Trader. Se você quiser estar perguntando lá para a gente, muita gente perguntando do treinamento presencial São Paulo, que vai acontecer em dezembro, entra no grupo lá no Instagram, no arroba ShakeTraderPro, no Instagram você tem no Destaques ali falando sobre presencial, tem um grupo onde você entra, tem maiores informações, você pode ir rachar até o quarto lá, dividir o quarto com as pessoas, que você vai ter bastante gente ali no grupo, trocando informações, então você consegue conversar, você vai fazer bastante network também, é o maior treinamento de traders do Brasil, então se você tiver interesse, você entra lá nesse grupo e vamos para cima, aí abre as vagas, você vai adquirir sua vaga e conseguir estar com a gente aprendendo isso aqui todos os dias. Eu vou passar detalhadamente tudo o que você precisa fazer, inclusive eu já separei umas estratégias bem legais aí, para vocês ganharem grana aqui, legal todo dia. O pessoal perguntou do Shake Day também, vou aproveitar aqui e responder o Shake Day. O Shake Day vai ser um dia onde a gente observa, tem uma galera que me segue aqui no YouTube e manda direct para mim, manda e-mail para mim o tempo todo. Eu vendo o defeito de vocês ali, hoje tem muita informação na internet, muita coisa, eu percebo que esse monte de informação não te leva a obter resultado. Você de repente está vendo lá que o Bradesco está fazendo isso, que o não sei o que, que o JP Morgan e tal, parece que os caras aí que falam, ficam comentando no mercado inteiro, sabem tudo, manjam tudo, e parece que eles são perfeitos. E aí você cai na maior enganação da sua vida no trade, porque é o seguinte, aqui você vai ter que entender, primeira coisa, o que você está disposto a colocar aí para fazer dinheiro? Você vai ter que entender isso aí. Então eu vou te mostrar um plano prático para você entender o financeiro que você quiser fazer na bolsa, como você vai fazer isso aí. Eu vou mostrar como você vai sair do zero, chegar até o nível que você quer, qual que vai ser seu passo a passo para atingir isso. Para você que é do zero, é excepcional. Para você que não ganha dinheiro, está na hora de você olhar e prestar atenção nisso aí. Então aproveita também o Shake Day, está lá no site www.shaketraderpro.com.br. É um evento fechado para a gente ter muito trader bom, a gente tem muita gente boa aqui no nosso grupo. Vocês que vão no presencial, vocês vão conhecer toda essa galera que faz grana. Inclusive eu vou dar uma placa de comemorativa para a galera que já faz 5 mil, 10 mil, 25 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês. Uma forma de homenagear esses nossos traders. Então você vai estar participando. Inclusive você vai estar participando até do sorteio do carro, do Audi A3 Amarelo, que a gente pagou aqui, mostrou para vocês como é que faz. Então é isso aí, esse é o recado que a gente tinha que dar aqui para vocês. Aqui é o seguinte, o pessoal perguntou pontos das eleições, como que a gente faz para fazer swing trade, como que a gente aproveita a oportunidade. Eu botei aqui um, só para efeito de estudo, botei uma ordem aqui em simulador, para mostrar para a galera, está com mil pontos, para mostrar para a galera a noção de swing trade. Se você está pegando aqui o ponto de compra, você tem um stop de 2 mil pontos para baixo, você tem um alvo de quase 6 mil pontos para cima. Esse é o ponto que você pode entrar em uma operação de swing trade. Óbvio que depois de alguns dias aqui, a gente espera, hoje a gente entrou no dia 26, na quarta-feira, espera que até terça-feira pode ser que dê um trade bom, ou amanhã a gente vai verificar se a gente ainda vai manter essa posição de swing trade. Por ser estudo, eu vou fazer as pessoas entenderem aqui a importância de você entender essas oscilações do dia. Por quê? A gente tem estratégia aqui, por exemplo, que a gente tem regiões que a gente abre o dia já vendendo, fazendo grana aqui, foi essa mesma região que a gente vendeu aqui, a gente vende aqui. Então, tem vendas onde a gente abre e já de cara já faz dinheiro no mercado. Por quê? Entende o quê? O risco pequeno para a gente fazer as operações e o lucro que a gente pode ter maior. Tem o ponto onde a gente compra, faz o parcial e busca alvos aqui nessa região aqui, aqui nessa, um parcial aqui, parcial, parcial, alvos aqui nessa região. Então, você vai ver que nossas estratégias aqui, a gente trabalha muito o quê? Trade de precisão e stop mais curto. Toda vez que a gente espera aqui o trade, espera, tem uma sistemática para fazer esses trades, a gente pega a onda aqui na compra, faz o parcial, pega um trade desse que levou 3 minutos para acontecer. Ele demorou um pouco aqui, né? Ele demorou um pouco aqui, ele demorou, testou, tal. Quando ele foi, pá, foi rapidinho. Na verdade, na realização aqui não levou 40 segundos no máximo, mas ele ficou oscilando um pouco até pagar aqui, mas é bem rápido. Não é um scalp, é um trade de alvo, né? Mas é bem rápido, bem fácil da gente conseguir trabalhar isso aqui. Depois, a gente tem a noção, né? Swing trade, você pode trabalhar swing trade ou fazer igual eu faço com meus traders. Você ganhou mil pontos aqui no dia, no day trade? Daqui a gente já tinha feito 300 pontos, mais 200 pontos aqui nessa venda, tá? Na compra, na venda aqui, mais 300 pontos, mais 200 pontos aqui, mais 200 na continuidade, tá? Na parcial, então a gente trabalhou todos esses pontos para quê? Para a gente fazer o quê? Você não precisa ficar o dia inteiro operando. O maior erro dos traders está sendo isso aí. Você fica o dia inteiro ali, vira a mão e vai para um lado e acha que é compra, e acha que é venda, e acha que nada. Meu, você tem que saber que daqui para baixo é venda, daqui para baixo é compra. Você só tem que esperar o quê? No caso aqui, a gente não usa book, usa só porcentagem. Não usa nada de book, nada de nada. Por quê? Porque a gente sabe, se não der volume aqui, a gente vai sair no 0 a 0. Se não der volume financeiro no book ali, se não tiver agressão, a gente vai sair no 0 a 0. Agora, se tiver tudo certinho, a gente pega parcial, trabalha parciais. Quando ele rompe, a gente está dentro, vai nos nossos alvos. Esse mesmo alvo aqui é o mesmo alvo que está aqui. Eu só puxei aqui, e quando eu acompanho o AD, a gente vai puxando aqui para a gente fazer os pontos certinho. Eu deixo na tela aqui esses pontos. Não é muita linha, porque a gente opera de perto aqui, tá? E aí, simplesmente, a gente vai calmo aqui, esperando, fazendo a compra. O stop está aqui atrás. Olha o stop aqui, está escrito stop aqui. Então, a compra está aqui. Nosso alvo está aqui, esse ponto de alvo é nosso alvo. A gente, como está na compra ainda, a gente pode ter a possibilidade de esperar testar o stop aqui. Fazer uma venda. Fazer a compra de novo. Um trade desse, que já é suficiente, na verdade, para você fazer seu dia legal. Um tradezinho desse aqui, um trade completo nosso. 400 pontos. Você não precisa operar tudo, mas se você ficar bom, tá? A gente não pode limitar os traders bons. Eu não gosto de limitar ninguém. Mas se você ficar bom e entender o negócio, você pode fazer tudo isso aqui. Primeiro, cara, entende que quando o trader está muito fixo em rompeu, ele entra, tudo isso aí é bom, você acaba só perdendo dinheiro. Então, você tem que entender que isso aqui é um mercado de consolidação, buscando uma tendência de alta, mas só vai virar tendência de alta na hora que ele confirmar, romper essa região aqui. Enquanto não romper essa região aqui, não é porque ele rompeu um topo, porque ele é tendência de alta. Ele só vai virar rompimento se ele romper essa região aqui. Então, falta o que nas pessoas? Falta leitura de mercado. A gente está no mercado bem consolidado. E nessa consolidação, a gente não fica operando de qualquer jeito. A gente opera trabalhando certinho o mercado. Então, eu boto as linhas aqui, umas é para leitura, outras é o ponto de entrada das operações. Olha aqui. Suportes e resistências. Se você opera certinho só nesses pontos, aí você fala, o cara falou lá que não presta suporte e resistência, o cara não sabe nem o que está fazendo, nem o que está falando. É isso que vocês estão, vocês têm que estar averiguando isso aí. Ontem, no final do dia, ele deu a compra certinho aqui, pagou um parcial, quase pegou um alvinho aqui. Hoje de manhã, ele já abriu fazendo o quê? No nosso melhor pão de venda. Já abriu aqui, já dando grana. A galera que está sistematizando aqui o negócio, sabe fazer tranquilo isso aqui. O cara que opera mais ou menos, ele deixa, se ele quiser fazer uma operação aqui, ele naturalmente teria uma compra aqui, um stop aqui. O problema é que isso aqui ninguém aguenta. O iniciante está entrando na bolsa, vendo um monte de gente operar, E o que está acontecendo? Você simplesmente entra, sai, vira a mão e vira de novo e faz preço médio. Você está ficando louco, cara. Você está se viciando. A gente todo dia faz esses vídeos há mais de 5, 6 anos aí, no outro canal e nesse aqui, juntar tudo. Meu, está todo dia explicando, mostrando, trazendo você para o nosso lado aqui, lado do ganhador. Mas sabe o que você quer? Você quer às vezes tirar a sarra do cara que perde grana. Porque tem um monte de gente aí que fica perdendo dinheiro todo dia e você está lá, tirando sarra do coitado que está perdendo grana. É uns mero coitado que estão aí no mercado, a gente não sabe o que eles querem da vida. E aí você está lá, tirando sarra do cara, viciando a sua cabeça, se atrapalhando. O que você ganha com isso? Então, sabe o que você tem que fazer? Estudar um pouco, entender um pouco. Por quê? Com situações básicas aqui, você tinha a venda básica aqui com alvo claro, um trade só. Você tem N estratégias para usar dentro de uma consolidação. Você não pode ficar sendo muito simplório na hora de fazer esses trades. Você tem que ser simples. Não pode ser simplório, achar que é tudo oba-oba isso aqui. Isso aqui é tão difícil, cara. Uma oscilaçãozinha você ainda não entende o risco do mercado. Você às vezes está quebrando conta aí sem entender o que está acontecendo. Vai devagar, cara. Vai devagar que isso aqui dá para estipular um valor e fazer todo dia. Ah, mas não entendo. Como assim fazer um valor todo dia? Eu estava estipulando o valor do carro, fazia 3 mil todo dia. Aí eu boto aí, estou fazendo 5 mil aqui. Essa aqui na outra, estou mostrando aqui, dá para fazer todo dia. Até aumentei porque eu estava fazendo 3 mil. Às vezes o cara quer te julgar porque você está mostrando alguma coisa na internet para os outros. E quem não mostra nada? Estou mostrando uma consistência todo dia aqui para vocês. Aqui a gente mostra, puxa aqui para vocês, mostra aqui tudo certinho. Você quer às vezes ser simplório ali, achar que você vai ficar com um contratinho o resto da vida. Está achando que você vai se defender porque você está com um contrato. Você vai quebrar com um contrato, com 5, com 10. Se tivesse meio contrato, você quebra também, se você ficar fazendo besteira. Não é a quantidade de contratos. É você saber o que você está fazendo, o que você quer do mercado naquele momento. Às vezes com um scalpzinho aqui, você faz o dinheiro da semana e nunca mais opera a semana inteira. Vocês têm que entender um pouco isso aí, o que você está fazendo, o risco que você está correndo quando você vai operar. E é isso que eu vou passar para vocês detalhadamente no Shake Day. Para vocês ficarem confiantes nos pontos, operarem mais confiantes, entender o que vocês estão fazendo. Se preparar para a galera que vai no presencial, você está se preparando também para pegar o presencial ali e já chegar a gente ir direto para as estratégias mesmo, para a gente fazer grana legal. Vou abordar estratégias top, estratégias diferentes, ferramentas, tudo para facilitar a vida de vocês. Tá bom, pessoal? Mas olha, um apelo que a gente faz. Toma consciência na hora que você está operando. Não faça de qualquer jeito. Porque senão você começa a entrar num flow negativo, que você começa a perder um dia, perde outro, perde outro. Não funciona e não dá certo. Não é a quantidade de contratos, não é a quantidade de vezes que você clica. É você saber onde você está clicando, o que você está fazendo. Às vezes não tem coisa perfeita, o trade perfeito, mas dá para a gente sair sempre positivo, mesmo se a gente não acertar o ponto bonitinho. Tem como você fazer isso aí, assimilando um pouco do risco. E é isso aí que eu vou mostrar para vocês. Vou dar essa oportunidade para vocês participarem do Shake Day. Tá bom, pessoal? Tamo junto, abraço. E toma consciência, é um vídeo mais de apelo para vocês a ter juízo, consciência. Assistam as rotinas do trade, pegue os detalhes aí, observe nesse mísero gráfico aqui, com detalhes simples, pontos simples de operar. Não é difícil de entender. Às vezes você não está conseguindo olhar e observar a simplicidade desses pontos. Você conseguiria operar com duas linhas aqui, três linhas, né? Você operaria três linhas tranquilamente, todos os trades de um dia que nem esse, de consolidação. Tá bom, pessoal? Sucesso para vocês nessa caminhada. Espero que vocês cheguem no nível dos traders que ganham dinheiro, no nível dos traders que vivem legal disso aqui. Porque acho que viver sabendo que você pode abrir um aplicativo numa corretora que hoje está muito fácil, essas plataformas. E buscar o dinheiro que a gente consegue buscar todo dia, isso aí é uma coisa maravilhosa. E essa sensação que a gente quer que vocês sintam também. Você não é meu concorrente, você não é concorrente de ninguém aqui. Você é concorrente de você mesmo. Então, aprenda a se comportar para um dia ser uma pessoa que ganha dinheiro aqui todos os dias. Um abraço aí, minha turma. Os melhores traders do Brasil estão aqui. Tenho certeza disso. Eu avalio o pessoal, vejo o resultado deles diariamente. Eles me mandam muito dos depoimentos deles. Para acompanhar isso aí, é só entrar lá no Instagram, pega nos destaques, você vai ver muita coisa. Tem um story com um arquivo muito grande, tem muita gente boa, então a gente consegue ter muito isso aí. Vou trazer essa noção, depois a gente vai trazer a noção para vocês disso aqui do swing trade. Se eu lembrar de deixar essa simuladora aqui, se eu não apagar esse negócio aqui. Mas se eu lembrar, eu vou trazer essa noção para vocês, eu posso dar uma apanhada para vocês. A coisa mais técnica, explicar detalhes aí para vocês. Ajudar, sempre tentando ajudar. Mas primeiro tem que conscientizar. Se você não estiver consciente, você vai ficar tirando sarra do cara que está tomando stop. Você fica lá e você, na verdade, você não está saindo do lugar, você está só perdendo tempo. Lembra de uma coisa, grava na sua cabeça. Time is money, tempo é dinheiro. Faça o seu tempo falar alguma coisa. Um abraço, tamo junto e até a próxima, pessoal. Sucesso para vocês. Vejo vocês no Shake Day. Tamo junto, pessoal. Te amo, caralho. Te amo pra caralho. Você é foda, mulher. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri